É hora de Dica Feminíssima por aqui e hoje a minha Dica Feminíssima vai para Mulheres 50 Mais. Quem é aí que chegou nesse novo ciclo e não está se sentindo perdida? Não é? A gente se sente literalmente perdida quando entra neste ciclo a partir dos 50. Seja aos 50, aos 60, aos 70, tem uma fase onde a gente não se reconhece na frente do espelho, não é? E a gente se olha, não se acha mais, se sente insegura na hora de se vestir. E isso é muito normal, não é, gente? Mas todo novo ciclo, nasce uma nova mulher e é sobre isso que nós falamos na Terapia de Estilo 50 Mais. Terapia de Estilo 50 Mais são oito sessões que você tem comigo, onde a gente fala de moda, mas também fala dessas questões que nos assombram nesse período. E tem muitas vezes que a gente parece que não se enquadra mais e a gente se sente insegura, com medo do que está por vir, não é? E na Terapia de Estilo 50 Mais, a gente traz um novo olhar para você em relação à forma de você se vestir, à forma de você se ver, à forma de encarar esse novo ciclo. Então, são oito sessões de terapia de estilo que variam de 30 a 45 minutos, aonde você vai se encontrar consigo mesma e a gente vai bater um papo muito íntimo e com certeza, depois, no final, você vai se sentir outra pessoa prontinha para encarar o 2024. Terapia de Estilo 50 Mais, o valor dele é R$ 220, tá? Que você pode parcelar em duas vezes, duas de R$ 110, ou então cinco vezes de R$ 50. Você pode fazer no boleto, pagar no Pix, enfim. Tem ali todas as informações, nesse WhatsApp que você está vendo agora, para você comprar o seu Terapia de Estilo. E você pode também presentear, sim, presentear aquela amiga, aquela irmã que você acha que está precisando dar um up na autoestima e no amor próprio. Natal está aí, não é? E a gente tem que fazer um carinho nas pessoas que a gente ama e que a gente sabe que precisam disso. Ou então, para a gente mesmo, afinal, não é? A gente quer finalizar o ano, iniciar o ano, se vendo e se sentindo feliz. Terapia de Estilo 50 Mais, comigo. E eu quero você lá comigo, trocando essa ideia e tendo esse papo, ó, pra lá de íntimo.